Então galera, é o seguinte, eu estava aqui passeando e dei de cara com essa toca de dinossauro. Provavelmente tem algum animal ali dentro, eu cheguei mais ou menos uns dois minutos atrás, não saiu ninguém, também não chegou ninguém. A menos que o cara deve ter me enxergado de longe, porque eu não tô nem escondido aqui, aí acabou não voltando pra toca. Mas vamos nos aproximando aqui, ó. Vamos chegar mais perto aqui pra averiguar essa toquinha. Tô olhando e volto também pra ver se tem alguma coisa, aparentemente nada. Ó, rapaz, eu posso dar uma chacoalhada nela, vamos ver. Até agora nada por enquanto. Beleza. Ó, ó, ó o bicho ali, véi! Ó o bicho, ó, saiu correndo! Vamos atrás dele, vamos pegar! Entrou na água. Que? What? O bicho se jogou na água, velho. Cadê ele? Ué? Sumiu! Pra onde ele foi? Ô, o cara aqui! Morde! Tô tentando morder ele. Aí, mordi. Já era. Caraca, vamos pegar aqui a carcaça, peraí. Rapidão. Do nada, véi, é uma lontra. O que que é isso? É uma lontra jurássica. Morreu! Eu não consigo pegar porque tá muito no fundo agora. Vamos sair? Pronto. Caraca, quase que eu faleci agora. Vamos ver se dá pra tentar cavocar mais. Ah, não dá mais, galera. É, infelizmente não rolou. Vamos sair agora pra explorar. Tentar encontrar outras tocas aqui ao redor. A gente já está ficando com bastante fome agora. Ela tá chegando na metade. E eu fiquei pensando aqui, ó. De repente a gente consegue encontrar aquelas toquinhas mais perto do lago ou de algum rio. Até porque o animal, ele tem... Tô escutando algo muito baixo aqui do lado. Ué, será que é isso aqui? Mas eu tô escutando... É, eu acho que é isso aqui mesmo. Caraca, que bizarro. Esse treco aqui tá contaminado. E eu peguei na boca, né? Que legal. Tá bom deixar isso aí se afastar. E bom, pra terminar o meu raciocínio, eu acho que eles precisam tomar água. Então a toquinha seria perto de algum rio, né? Algum lago, no caso. Beleza, é o seguinte. Eu acho que agora eu consegui encontrar mais uma toca. Dessa vez até em um local diferente do que eu achei que estaria. Perto de um lago, alguma coisa, mas não. Vamos indo bem agachado. Eu acho que é uma toca. Na verdade eu não cheguei ali pra ver se era ou não. Mas parece bastante. Vamos correndo aqui a toda velocidade agora. Vamos ir por trás aqui pra pegar desprevenido esse bicho. Agora a gente vai conseguir pegar, velho. Será que é uma lontra jurássica de novo? Ó, vamos chegar aqui. Ficar bem pertinho. Aí, ó. Dando uma escavadinha de leves. Aí, tá saindo. De fato era uma toca mesmo, né? Mais algumas cavucadas. E saiu. Ô, bicho. Maldi. Não. Caraca, a velocidade do bicho, velho. É muito rápido. Nossa. Vou tentar pegar ele. Vamos ver. Aí, ele cansou. Não. Começou a correr. O cara tá lá à frente de nós. Agora eu vou pegar. Aí, vem. Ainda bem que a gente tá descansado, né? Vou tentar cercar ele aqui. Aí. Ficou preso. Toma, mordi. Mordi. Ele tá mordendo também? Aí, eliminei. Aí, vamos pegar. Pronto. Peguei na boca. Ah. Consegui, ó. Aqui, ó. 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 Peguei na boquinha, humilhante. Vamos levar pra toquinha de novo. Será que vai ter mais até? Vamos voltar pra ver, né? Aí, chegando aqui. Beleza. Quer a toquinha? Será que vai ter mais? Vamos colocar no chão aqui, ó. Pronto. Beleza. E vamos ver. Ó. Dá pra, de repente, pegar mais, hein? Ih, rapaz. Banquete grátis pra gente. Vamos comer aqui, então, ó. Se alimentando. E pronto. Aí. Subiu quase nada ali, ó. Mas tá subindo, na verdade. Vamos ver se a gente vai precisar ou não caçar mais um. Ih, vamos precisar. Tá na metade ainda? Vamos dar mais uma incomodada aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai sair outro. Eu acho que é agora. Vamos ver. Ó, já tô dando umas cavocadas já faz um tempinho. E saiu. Saiu mais um aqui, ó. Ah. Quase. Foi pro mesmo lugar. Vou tentar dar a volta aqui, ó. Caraca, esse aí é mais rápido que o outro, parece. Vamos ver. Ali, 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 ali. Ah, correu pra cá. Calma. Foi lá, ó. Tô atrás. Vamos pegar o meliante. Vai ficar preso. Ei, você atirou. O cara se... Ai. Nossa, me machuquei feio. Cadê ele? Pra onde ele foi? Ali, ó. Tô vendo. Ah, não. Ele vai pra água. Não deixa, não deixa. Ele correndo lá. Velocidade dele, véi. Ali, ó. Pronto. Tá preso. Já era. Ah, pulou por cima de mim. Não. Caraca. É muito rápido esse sapo. Olha lá ele, ó. Olha a velocidade. Será que ele cansa? Aí, ó. Toma. Ah, mordi. Consegui. Vamos subir aqui. Caraca, deu um drible. Deu um olé. Ah, me prendi. Fiquei preso. Ah, vamos ver. Aqui, ó. Ah, peguei. Toma, mordi ele. Beleza. Acertei. Tá dando uns grunhidos loucos aqui. Aqui ele. Achei, achei, achei. Acertei. Beleza. Dei mais uma mordida. Ah, agora ele vai ficar cansado. Ah, agora já era. Toma. Consegui. Muito bom. Pegando ele aqui na boca. Aí, ó. E parece que ele fica menor quando a gente pega na boca, né? Ou é impressão minha. Enfim. Vamos deixar aquela toquinha agora. Não vamos mais incomodar aquela família. A gente já devorou dois, praticamente. E eu vou comendo esse aqui. Mas vou descendo e me afastando. Vambora agora. Chega de caçar os coitados. Olha só o que que tem lá do outro lado, ó. Eu acho que ele tá tentando atravessar. E eu acho até que é outro alossauro. Deixa eu chegar perto dele ali. Vamos ver. Por aqui, ó. Vamos dar um susto nele, né? O cara nem espera a gente chegando por trás aqui do nada. Vamos ver. Ali ele, ó. Eu acho que é um alossauro mesmo. Ó. Tá tomando água bem tranquilo. Será que eu ataco o meliante? Ó. Vou dar só um sustinho, ó. Ó, ó, ó. Ele tá olhando pro lado. E aí? Vou dar uma amizade. Aí, pronto. Ai, não esperava por isso. Caraca. Eu não... Na real, acho que não é um... Ó. Ah, mandou amizade. Ah, beleza. Aí, ó. Até aceitei ele aqui. Aí, temos um amiguinho. Caraca, maneiro, galera. Oh my God. LOL. Ele mandou ali. Estamos aqui agora indo em direção a Uni, que tá lá na frente. Eu tô seguindo aqui o meliante, que tá correndo a toda velocidade. Cara, nem espera, véi. Tamo indo aqui. Por enquanto, a gente não deu de cara com nada. Olha, ele deitou agora. Ah, só parou porque tá cansado. Aí, vamos dar uma dormidinha de leve. Perfeito. Não sei se é seguro dormir aqui, mas tudo bem. Ah, olha que bonitinho. Beleza, é logo aqui na frente. Vamos recuperar. Daí, a gente já alcança ali o nosso líder. Ou a nossa líder. Que, no caso, eu não sei se é fêmea ou macho, mas tudo bem. Vamos indo lá. Vambora. Olha só o que que tem ali, ó. Eu acho que é uma carcaça de espinossauro. Não tenho certeza. Ou é um espinossauro deitado. Se for um espinossauro deitado, a gente tá frito. Mas estamos aproximando aqui a toda velocidade. Tem umas carcaças, na verdade, umas ossadas aqui do lado. Olha, o espinossauro que tá de boa. Vamos ameaçar ele. Como? Aí, mandei ameaça. Ele tá paradão ali, ó. Vamos morder, vamos morder. Olha só. Aí. Tendo umas mordidas. Ó. Ah, tá... Nossa, 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 nossa. Nossa, passei por baixo do bicho. Não! Eu achei que ele tava dormindo, galera. Eu fui eliminado. Não, essa eu mereci, galera. Essa eu mereci. Mereci. Fui lá importunar o espino e tomei só uma, né? Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi muito irado. A gente, pelo menos, conseguiu pegar alguns bichinhos na toca ali. O que é bem legal. Conseguimos capturá-los e ainda achamos um outro alossauro. Fizemos um grupo, mas perdemos ali no final, né? Pro espinossauro, que eu achei que tava dormindo. Mas não. Mas não se esqueça aí de entrar nos links que estão na descrição. Tem o link pra nossa loja oficial do canal. E também o Instagram. Tá tudo aí embaixo. Pode acessar aí também no Tópico Fixo. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri